A palestra aconteceu em auditório da cidade de Cabedelo e contou com um público reduzido por conta da pandemia. Cerca de 15 pessoas tiveram a oportunidade de falar sobre o estado emocional que pode impactar em uma equipe de trabalho. Esse é um tema que ganhou destaque principalmente nesse período de pandemia. A saúde mental tem sido falada diariamente, principalmente na saúde dos jovens. É um tema que leva a gente a discutir também no ambiente profissional. Raul Assaf é treinador e mentor nas áreas de vendas, marketing, gestão e negócios. E foi quem conduziu o workshop. Hoje a gente está abordando aqui um tema muito importante que é a área emocional. Ela pode ajudar muito ou pode atrapalhar muito. Então a gente vem trazendo como que eles podem lidar melhor, ainda mais nesse cenário que as pessoas realmente estão passando por alguns problemas. Isso impacta diretamente na produtividade das empresas. O que eu converso com eles é ensiná-los a lidar com essa questão emocional, que pode atrapalhar ou pode ajudar muito. Isso é inclusive um diferencial para o crescimento da empresa e crescimento individual também. Cristiane é proprietária de uma agência de publicidade em João Pessoa. Maior parte da equipe é composta por jovens entre 18 e 25 anos. Com a chegada da pandemia, ela percebeu mudança no emocional dos colaboradores, o que afetou no trabalho. Todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia. Ninguém tinha vivenciado isso, ninguém de nós, da nossa geração. Então assim, no início a gente ficou todo mundo desnorteado. Nem a gente sabia como fazer, nem nenhuma empresa do universo. Qualquer gestor deveria se preocupar com a inteligência emocional dos seus liderados, porque funcionário feliz rende mais. Foi o caso também do empresário Daniel. Nós encerramos uma atividade de quase que 40 anos, foram 39 anos de atividade. Tivemos que encerrar porque o movimento, o faturamento desse negócio antigo foi dizimado. E mudamos de ramo, fizemos um spin-up. No momento de crise, nós temos duas opções. Ou nós vamos chorar, pegar um lenço para poder enxugar os olhos, ou nós vamos vender lenço, optamos por vender lenço. A palestra durou cerca de duas horas e despertou um interesse de dezenas de jovens que acompanharam. O seu trabalho é as pessoas que estão em sua volta. Sem trabalhadores, uma empresa não funciona. Quanto melhor forem os funcionários, melhor foi a introsão, a cooperação entre eles, será melhor a produção e a saúde mental dos funcionários. Achei super importante, porque são faces que a gente não sabe o que está lidando no dia a dia. A gente está ali, tem esses momentos, o tempo inteiro, mas a gente não percebe. Então essa palestra serve para isso, mostra para a gente esses limiares. A gente está ali, tem esses limiares.